Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vim trazer hoje mais um vídeo aqui no canal pra vocês de construindo minha casa dos sonhos. Eu espero muito que vocês gostem. Paramos no nível 43 e antes de começar eu quero pedir pra vocês, se você é novo aqui no canal, se inscreva, deixa seu like e compartilha com a galera aí, beleza? Então é isso, vamos lá! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Nível completo com 416 moedas. 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 Nível completo com 516 moedas. Nível completo com 516 moedas. Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 Agora bora comprar algumas coisas. O que é isso? 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 O que é isso?